Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente porque o meu quarto está uma zona e eu quero muito reorganizar ele com vocês. Eu quero me livrar de algumas coisas, quero tirar as coisas do chão, que tem muita bagunça ali no chão e eu estou cansada disso, eu quero otimizar mais o espaço. O meu guarda-roupa está assim, abriu, caiu a sopa em cima, então para ser uma pessoa mais organizada eu quero reorganizar meu quarto juntinho com vocês. Eu tenho certeza que não vai dar para fazer tudo hoje, já são 3 da tarde, eu quero parar lá pelas 6 horas, então eu vou priorizar primeiro o meu guarda-roupa, porque ele está péssimo, abriu, caiu a roupa. Então daí na quinta-feira, hoje é dia 28, terça-feira, na quinta-feira eu vou terminar de arrumar o resto e aí eu vou mostrando tudo para vocês. A cama ela está bagunçada, tem até umas roupas ali que eu já coloquei que estavam dentro do guarda-roupa, mas agora eu vou mostrar o pior para vocês. Gente, eu tenho vergonha de mostrar, tá? Porque ó, tem muita coisa jogada, muita coisa assim, muita, muita coisa. Aqui, gente, eu tenho vergonha de verdade de mostrar isso para vocês, mas eu vou organizar tudo agora e vai dar certo. Daí aqui nessa outra parte, é um pouquinho mais organizado porque tem cabide, então fica muito mais fácil. Porém ali ó, eu acabei jogando algumas roupas, quero arrumar as gavetas também e lá em cima, que é o canto da bagunça ali, eu jogo tudo. Jogo tudo assim de bagunça, né? Eu vou deixar para arrumar na quinta-feira também. Eu vou deixar para arrumar na quinta-feira também. Terminei de organizar as calças. Aqui, nesse lado inteiro, são shorts e calças que não me servem mais, só que não é aquele ponto de doação, sabe? Aquele ponto de que eu tenho que emagrecer, já estou no processo, inclusive, para poder usar essas aqui, que são tipo assim, tá só... Esse short aqui, por exemplo, fica com as gordurinhas da minha barriga de fora, então eu não gosto. E aqui são shorts que servem e calças que servem também. Agora, vou organizar essa parte aqui, que eu vou colocar só roupa de academia, que é a parte mais difícil de manter, que como eu vou para academia todo dia, é bagunça todo dia. Assim ficou a parte. Aqui são shorts e saias de academia, tops e regatinhas que eu não vejo necessidade de colocar no cabide. E aqui são algumas legs. Oi, gente! Hoje é quinta-feira e eu vou terminar de arrumar o meu guarda-roupa, o meu quarto e mostrar tudo para vocês. Mas, desde já, vocês já me perdoem essa voz e o barulho que está na rua, mas é que tem muita obra aqui por perto de casa, então acaba atrapalhando muito quando eu quero gravar vídeo de tarde. Eu vou começar arrumando essa parte aqui, que tem umas bolsas jogadas ali, alguns sapatos, que eu quero tentar arrumar isso para colocar pelo menos as caixas de melissa que estão ali no chão. Quero tirá-las ali e vou tentar enfiar aqui dentro do guarda-roupa. É só ter paciência que a gente consegue esconder toda essa bagunça. Eu arrumo as coisas, mas parece que eu não tenho espaço para nada. Quando eu morava em Cachoeirinha, antes de eu me mudar para cá, o meu quarto era minúsculo, ele tinha mais ou menos uns 6 metros quadrados e só tinha espaço para a minha cama, para o meu guarda-roupa. E eu não tinha espaço para as outras coisas. E aqui, que o meu quarto é grande, parece que eu não tenho espaço para nada. Eu acabo deixando as coisas no chão, porque eu não tenho espaço. Isso é muito triste. Ou talvez, claro, eu tenha coisa demais, porque tipo assim, as minhas gavetas, eu tenho sutiã demais, eu tenho pijama demais. Eu preciso me livrar dessas coisas, eu preciso desapegar, mas no momento eu não consigo, sabe? Eu preciso aprender a me desapegar de coisas materiais. Eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso. É, eu preciso. Outra coisa que eu guardo também, gente, mas não me julguem, por favor. Notas fiscais. Mas, eu não guardo à toa. Tem um motivo, tem um propósito. Vocês sabem que eu sou fã do Justin desde 2009. Essas aqui são coisas que eu comprei ou relacionadas ao Justin ou relacionadas a Demi. E eu não consigo me desfazer, gente, sério. É igual coisa de show. Coisa assim de show, eu não consigo me desfazer de jeito nenhum. É, eu realmente, eu guardo muita tralha. Terminei agora de arrumar essa parte. Consegui colocar as caixas que estavam debaixo da minha mesa aqui. E as caixas de Melissa também. E agora eu vou arrumar a parte de pijama, calcinha, sutiã, essas coisas. Depois eu ainda tenho aquela bagunça do chão. E me livrar dessas coisas aqui que eu tô tirando, porque eu não quero mais. Eu consegui dar uma arrumada nas gavetas, ó. Aqui tá sutiã, mas eu ainda preciso enfiar alguns biquínis e meias, assim, essas coisas. Daí aqui embaixo ficou os pijamas que eu tenho. Nossa, gente, eu descobri que eu tenho muito pijama. Muito pijama mesmo. E daí ficou assim. Aqui tá as calcinhas. Só que embaixo é uma parte, assim, de papelaria. Então, agora eu preciso saber o que eu vou fazer com essas tralhas que sobraram. Tem mais uns sutiãs aqui. Eu tenho muito sutiã, gente, sério. Muito sutiã, muito biquíni, muita coisa que eu não preciso. Mas os biquínis eu vou ver. Se eu não usar esse verão, como agora eu tô morando na praia, né? Se eu não usar esse verão, eu vou dar pra alguém. Eu esqueci ontem de fazer a finalização do vídeo. Então, eu vou fazer ela aqui agora. Mesmo com a minha cara de acabada. Então, foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês se inspirem a também a reorganizar o quarto de vocês. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Compartilha com as amigas. Um beijo e até o próximo vídeo.